E você sabia que o Dia da Bandeira Nacional é celebrado no dia 19 de novembro? Pois bem, para celebrar esta data, o Tiro de Guerra faz uma solenidade especial de queima das bandeiras fora de uso. A Lara tem mais informações. Oi Ricardo, eu estou aqui no Tiro de Guerra para conversar com o Sargento Santoro para ele explicar um pouquinho para a gente sobre o Dia da Bandeira e sobre a solenidade que vai acontecer aqui em Guaxpé amanhã. Sargento, seja bem-vindo à Jornal TV Sul. Conta para a gente qual é a importância desse Dia da Bandeira. Boa tarde a todos. O Dia da Bandeira é comemorado no dia 19 de novembro. Em todos os quartéis, nessa data, a bandeira é hasteada ao meio-dia. E ela passa a noite inteira hasteada e iluminada. É uma cerimônia militar e em todos os quartéis do Brasil é comemorada nessa data e nesse horário, ao meio-dia. Só que nós vamos fazer às 7h da manhã, às 7h30 da manhã, que é para os alunos do Colégio do Aynasso participarem. E como que vai ser amanhã, então? É, vai ser uma formatura bem simples, né? E vai ser, nessa data do dia 19 de novembro, são incineradas as bandeiras consideradas inservíveis para o uso. Então, elas são incineradas e há o achamento das bandeiras novas. Depois disso, o que é feito com essas bandeiras incineradas? Tá, as cinzas dessas bandeiras, elas são ou enterradas em solo brasileiro ou lançadas em um rio. Por que que não pode jogar fora? Por que que tem que ter essa cerimônia de cremação dessa bandeira? É, é um regulamento do Exército, né? É para dar o devido respeito ao nosso maior símbolo nacional. Se adianta, muito obrigada pelas informações. Então, tá aí, se você quiser participar, vai ser amanhã, às 7h30 da manhã, lá no Colégio do Inácio. Lara Silva para o Jornal TV Sul. E aí, o Zinha da Jornal? Obrigado.